Bora Bora Rosa, tem ninguém no ataque Rosa Tem ninguém no ataque Rosa Aí ó Tira a zaga Só tem Rosa, só o Rosa que vai atacar Molezinho 2x0 pra bola Atenção no jogo, atenção no jogo Oi Aqui tem tempo Calma, calma, calma Corre, 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 corre Bora Rosa Matou Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto Tá aberto Chegou Calma, não levanta muito o pé Tá valendo, tá valendo, tá valendo Distanciou muito a bola Ó o balanço Aê zagueira Isso aí Bora, bora, corre Bolão Agora contra-ataque aí ó Aê Matou Corre, corre Achou Bola só passou e macho Eita Dá portificante pra essa mulher aí Ó Corre, corre, corre Matou a jogada Vambora Corre pra ponta pra receber Mesma coisa Só mais um ali ó Achou Caixa Só isso Só isso Posicionamento já é metade do gol Chegou Daí vai, daí vai Mira o jogo Não É Rosa Quem foi que saiu aí ó Ó, pedalou Cadê? 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 Olha Fergou e ainda fez agachamento aí pra provar Porra de gol aí Aí agora, bora Rosa Bora, mesma coisa Mesma coisa É Rosa, é Rosa, vai É Rosa Bora Dá o tapa, dá o tapa, dá o tapa Mesma coisa ó Boa, vai Bora Achou Bora Lu Não se afasta da bola não Lu Você dá um passo pra trás Você sai do lance Tem que ficar aí ó Tem que ficar com ela dominada E dá um passo pra trás Já era Toda hora perde com bola assim Ó a capoeira Só virar, só virar Aê Bora Já era pra estar lá muito tempo, cara Ó lá Receba Bora de novo Cadê? Aê ó Ei, lateral do Rosa Vai lá, vai lá, vai lá Sobe mais, sobe mais Sobe mais Sobe mais Sobe mais, sobe mais Aí voltou, voltou, voltou Cuidado já Cuidado Cuidado Dá o tapinha pra ela aí ó Dá o tapinha pra ela Dá o tapinha pra ela Dá o tapinha perdendo a voz ali, coitado Ei, ei Pega pelo rabo Ximaria Ei, ajoelho Tem que rezar Marca direito Marca direito Pra mim? Obrigado É Rosa Bate forte Bate forte Aí ó Já acompanha ela Acompanha ela Acompanha ela Acompanha ela Vai, vai, vai Puxa pra trás, Osana É Rosa, hein É Rosa, hein É Rosa, hein Bora, bora já Põe o passo ali ó Bora Pediu ali, pediu ali, pediu ali Pediu Bora, bora Vamos jogar, pô Vamos jogar Deu uma ombrada Põe a ombrada Ó o frango Não tô não Vou editar, vou editar Vou editar Vou editar, botar Margot ainda Ó que bolão Cadê, cadê Volei do Bebeto De novo, de novo Que isso, gente Bora, Rosa O jogo acabou não Força, Osana Só não tapa Vai, 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 vai Escapa Vai na bola Pô, dormiu Achou Só a cutucada Acelera, acelera, acelera Acelera Bolão Bolão Só que ali tem que ser devagarzinho Deu muito forte Tem que dar Tem que dar no pé Vai por mim Vai por mim Dá no pé Agora, olha o golaço Só golaço Só golaço Cadê, cadê Só tem preto Bote ele, bote ele Isso, mais um Bora, japa Que isso, hein Olha Faltou nessa aula do balé Aí Tchau 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 Tchau